Olá, esse é o canal Inteligência ao pé da letra, e nesse vídeo vamos falar de 12 sinais que podem indicar que uma mulher tem baixo valor em um relacionamento. Se você deseja saber como identificar esses sinais e proteger-se de desgostos e desperdício de energia, este é o lugar certo. Neste vídeo, exploraremos as características e comportamentos dessas mulheres, além de fornecer algumas dicas para identificá-las. Assista para aprender mais sobre os alarmes que devem ser acionados em relação a comportamentos e atitudes típicas de uma mulher de baixo valor. Sinal 1. Carência e ciúme extremos Uma mulher de baixo valor busca constantemente atenção e quer estar sempre próxima de você. Ela pode ligar para você várias vezes por dia, enviar mensagens em excesso e esperar que você esteja disponível o tempo todo. Se você não responder, ela pode ficar furiosa e intensificar os contatos. Ela não aceita um não como resposta e insiste em sua companhia, mesmo que você queira estar com outras pessoas. Sinal 2. Excessiva preocupação com aparência Uma mulher de baixo valor está obcecada com sua aparência e como os outros a percebem. Ela passa horas em frente ao espelho todos os dias e pode recorrer a cirurgias plásticas e outros procedimentos para alcançar uma aparência considerada atraente. Ela é superficial e não valoriza nada além da aparência física. Sinal 3. Grosseria e falta de educação Essa mulher faz com que todos se sintam desconfortáveis em sua presença. Ela não se importa em ofender as pessoas com suas palavras e ações, demonstrando falta de tato e empatia. Ela é barulhenta, desagradável e muitas vezes cruel, revelando uma baixa autoestima e falta de consideração pelos outros. Sinal 4. Jogos mentais Uma mulher de baixo valor joga joguinhos emocionais e não hesita em manipular você para conseguir o que quer. Ela pode dizer que tem um namorado, mas flerta com você e dá a entender que está interessada. Ela faz você correr atrás dela, fingindo interesse em seus hobbies e fazendo você acreditar que o tempo que passam juntos é precioso, quando na verdade é tudo uma farsa. Ela só se preocupa consigo mesma e usa as pessoas até que não precise mais delas. Sinal 5. Constante e tédio Uma mulher de baixo valor raramente se entusiasma com algo. Ela é passiva e frequentemente demonstra tédio, até mesmo quando está conversando com você, fazendo planos ou tentando se divertir. Ela não tem hobbies ou interesses próprios e não aprecia estar cercada por pessoas interessantes. Ela não busca novas experiências nem se interessa em aprender algo novo. Sinal 6. Dificuldade em controlar as emoções Mulheres de baixo valor tendem a ser emocionalmente instáveis. Elas se ofendem facilmente e têm uma baixa tolerância a conflitos. Quando estão chateadas, não conseguem encontrar paz até extravasarem sua raiva, muitas vezes descontando em quem está mais próximo, o que traz constantemente drama para o relacionamento. Sinal 7. Busca constante por atenção e aprovação Essa mulher sempre deseja ser o centro das atenções e busca validação, mesmo que não haja motivo para isso. Ela usa roupas chamativas e tenta impressionar os outros com suas conquistas, querendo que todos reconheçam o quão incrível ela é. No entanto, com o tempo, essa necessidade excessiva de atenção se torna menos atraente. Ela deseja ser amada, mas oferece pouco em troca. Sinal 8. Preguiça e materialismo Uma mulher de baixo valor não quer se esforçar ou trabalhar por nada. Ela acredita que merece ser tratada como uma princesa sem fazer esforço para merecer esse tratamento. Ela não se importa com seus interesses ou paixões. O que importa é o que você pode comprar para ela. Ela não aprecia nada que não tenha um preço. Sinal 9. Controle excessivo Uma mulher de baixo valor sempre precisa estar no controle de tudo e não permite que você tome decisões por conta própria. Ela tentará controlar suas ações, onde você vai e até mesmo com quem você se relaciona. Ela pode impor regras sobre como você deve gastar seu próprio dinheiro. No começo, pode parecer inocente, mas se ela controlar todos os aspectos da sua vida sem espaço para você respirar, ela está tentando manipulá-la para fazer tudo do jeito dela. Sinal 10. Má reputação Mulheres de baixo valor geralmente têm uma má reputação. Isso pode ser resultado de machucar os outros, envolver-se facilmente em relacionamentos íntimos, mentir, roubar ou trair. Se você está envolvido com alguém que tem uma má reputação, há grandes chances de que ela também lhe cause algum tipo de dano, seja físico, emocional ou financeiro. Sinal 11. Falta de elogios a outras mulheres Se ela constantemente critica outras mulheres, ignora suas conquistas ou ri delas quando cometem erros, é provável que ela se considere superior às demais. Essa mulher adora fofocar sobre os dramas de suas amigas e sempre está pronta para contar tudo para você. Ela até pode começar boatos apenas para se sentir mais importante. Sinal 12. Falta de plano para a vida Mulheres que não têm um plano para suas vidas geralmente têm pouco valor. Elas não têm direção e simplesmente deixam a vida acontecer, esperando que algo mude sua situação. Se você está envolvido com uma mulher assim, tenha cuidado, pois ela não assume responsabilidade por sua própria vida. Ela prefere culpar fatores externos ou outras pessoas por suas circunstâncias. No final, cabe a você decidir se a mulher com quem se relaciona é a pessoa certa. Avalie esses sinais, mas confie também em sua intuição. Se algo parecer estranho, provavelmente é. Preste atenção aos alarmes para não desperdiçar tempo e energia com uma mulher que não o tratará bem. Se você busca um relacionamento significativo, merece estar com alguém que o valorize e respeite. Não aceite menos do que isso. Descubra os segredos para um relacionamento saudável e duradouro. Acesse o link na descrição e transforme sua vida amorosa. Não perca tempo. Clique agora e comece a construir conexões significativas e felizes. Invista no seu relacionamento e colhe os frutos do amor verdadeiro. Link na descrição do vídeo. Também recomendamos que você assista ao nosso vídeo sobre os sinais de uma mulher de alto valor que está na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o like.